Vamos agora com a opinião do jornalista Augusto Nunes. Oi Augusto, boa noite pra você. Boa noite Janine, boa noite Farah, boa noite a você que nos acompanha. O parto da lei da ficha limpa começou em 2008 e só terminou em 4 de maio de 2010, quando foi sancionada pelo presidente da república. Amparado nas assinaturas de 1 milhão e 800 mil brasileiros, o projeto sofreu uma única alteração relevante antes de ser aprovado pelo Congresso. Por decisão do Senado, as punições previstas no texto só seriam aplicadas a condenados em segunda instância. A lei da ficha limpa não livrou o executivo e o legislativo de todos os prontuários, mas tornou os dois poderes menos irrespiráveis. Há poucos dias, com uma única canetada, o ministro Cássio Nunes Marques decretou a morte por anemia do que demorou dois anos para nascer. Uma liminar do caçula do Supremo estabeleceu que os enquadrados na lei não se tornam mais inelegíveis por oito anos depois de cumprida a pena fixada na sentença. A contagem começaria já no dia da condenação. Suspensa pelo ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, a liminar do primeiro juiz indicado por Jair Bolsonaro será colocada em votação no plenário. Os demais ministros terão de revelar se estão ao lado dos brasileiros honestos ou se apoiam à bandidagem.